Fala galera aqui, eu sou o Leo de Telerrebox, no vídeo de hoje estamos aqui no Reciclique Acaba de ser liberado o trade, mano, exatamente isso que vocês estavam esperando Então vamos ver como é que vai funcionar isso aqui, mano O trade está liberado, mano, que loucura, velho Se você não é inscrito no canal, mano, se inscreve por favor Pra receber todas as notificações de novas atualizações, todos os códigos E toda coisa nova que sai aqui no Reciclique Então por favor, mano, já se inscreve, deixa muito like e deixa muito comentário, beleza rapaziada? Vamos que vamos, vamos nessa, mano O geral está gravando aqui também, ó, que isso, o geral gravando aqui freneticamente Vamos que vamos, galera, estou com 35 milhões de wins aqui, então é bastante coisa Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer O trade aqui, galera, olha isso Olha o trade, mano, tem como mandar pra um aqui, tem o Marcos aqui, vou mandar pro Marcos aqui, ó Ou mandar pro Google Play, olha lá, o Google Play também Vamos ver pra que a gente pode mandar aqui pra ver o que a gente pode fazer, ó Tem um Drummond Blocks também Dá pra gente ver o que a gente pode fazer Ah, está ali, saiu algum código novo, mano Não saiu nenhum código até agora que eu não vi, né Não vi ainda se saiu algum código novo Mas pelo que eu estou vendo, esse novo trade é pra quem, ó É assim, galera, você tem que ter mais ou menos aí um Rebit, tá? Pra poder utilizar o trade E, mano, um Rebit você já utiliza o trade E já está bem tranquilamente, já dá pra você ficar forte aqui no game Mas, mano, muito da hora Deixa eu ver se é alguma coisa nova no Shopping aqui No Shopping, por enquanto no Shopping não, né, mano Por enquanto no Shopping está bem tranquilo Mano, que da hora, velho Que da hora, mano Tá maluco, velho Eu quero muito fazer um trade aqui, velho Qualquer um Qualquer um Deixa eu ver, ó Tipo, dá pra ver que as outras pessoas não tem um Rebit, né Só quem tem são os meus amigos, mano Tipo o Drummond Blocks Tipo o Marcos Drummond Ó, quem é o Drummond Blocks Olha aí, caraca, doido Que top, mano Que doido Que top, velho Que top Que top, mano Que tá maluco Olha isso Que da hora, velho Pera aí Vamos ver aqui Aí, velho Dá pra remover aqui, ó Tá ligado? Dá pra remover aqui, ó Se liga, ó Eu vou e aceito aqui Óbvio que eu vou aceitar aqui do Drummond Aqui, ó Óbvio Confirmar aqui, ué Já aceitei aqui, Drummond Que da hora Que da hora Que da hora Bacana demais Olha aí, galera Como funciona o novo trade, velho Que loucura, mano Que da hora Salve, Drummond Salve, Drummond Tamo junto, Patrícia É nóis, mano Vamos que vamos Ó, então ele diz Dá demoradazinha Mas é muito bacana, mano Olha isso Aparece todos os pets ali Os mais fortes, né Das pessoas Só que demora um pouquinho, mano Que loucura Que loucura, mano Que doideira Mano, que bacana Esse trade, velho Isso é muito bacana mesmo Ó, galera Eu tô com quase Eu posso pegar até O novo rebite ali De nove, né Dá pra gente até pegar aqui Mano, vamos lá Eu vou pegar esse novo rebite Só que eu vou gastar alguns milhões Eu tenho 35 milhões aqui, galera Eu tenho 35 milhões Então dá pra gente gastar bastante Aqui no nosso querido É, Recyclic Beleza? Então vamos só esperar Terminar essa corrida Mas, mano Que da hora Esse trade, velho Deixa eu ver se o Google Vai aceitar aqui Pra ver se eu Já quero ver os pets Do Google Playz, mano Dá pra ver os pets Das pessoas, tá, galera Olha aí, ó Olha o pet dele aí, mano Os petzinhos, ó Que da hora, velho Que doideira, mano Já quero aceitar aqui, mano Tá doido Já quero aceitar aqui Manda pra mim aí, Google Playz Manda aí, pô Vou mandar pra ele lá 4K ali Tá vendo, galera? Que da hora, mano Olha os pets Dá pra ver os pets Da galera inteira, mano Que top, velho Muito bacana mesmo Mano, tá maluco Essa atualização ficou irada Ficou da hora Gostei desse novo Desse novo jeito De fazer negociação Muito diferente Do que a gente viu, né, mano Você é louco? Olha o jeito que funciona, galera Muito bacana mesmo Isso é muito irado É, não desequipou nenhum pet, não Dá pra equipar mais um aqui ainda Boa É, só tirou um pet mesmo Acho que é porque eu selecionei sem querer E deve ter tirado ali, né, galera Mas, tudo bem Tô com 35 milhões E vou fazer mais um rebite, mano Vou fazer o nono rebite Só acabar esses segundos aqui Que a gente precisa evoluir E vai precisar ficar forte O máximo de rebite é 11 Eu quero chegar até 11 E eu vou mostrar pra vocês Essa nova evolução Com certeza Aqui no canal, mano Vamos que vamos Vamos nessa Vamos nessa, galera Ó, esse vídeo de hoje Aí merece muito like, mano Já deixa muito like Que sempre a gente tá trazendo O máximo de notícias aí pra vocês Sobre o nosso querido RaceClick, né, mano Eu vou até Vai parar aqui Eu vou até pegar pouca velocidade Porque senão vai ficar muito rápido, cara E eu vou ficar meio tipo Nossa, mano Tá correndo muito Só vou tirar todos aqui E vamos agora pegar alguns pets, galera Exatamente isso que vocês estão vendo Eu tenho 35.4 Vamos lá Vamos comprar aqui, ó Vou comprar em 1 em 1 Bora Boa Só que aí, mano Eu não vou ser bobo Eu vou aumentar o meu luck, tá Vou aumentar o meu luck Vamos ver Aqui, ó, luck Tem como a gente aumentar por 15 minutos, galera Eu vou comprar esse aqui, ó De 3x luck Tá vendo? É 50 Robux, mano 15 minutos de luck Já aumenta muito mais a nossa sorte, galera Tá doidão, mano Vai ficar muito bom Dava pra gente pegar aqui, né, mano Mas Vamos ver Vamos ver o que vai pegar Ó, pegou em comum Boa Tô com 33 Bora 33 Vamos ver o próximo 30 Tá gastando 3 milhões Por quê, mano? Ué Tô pegando só Ah, não Eu sou esse aqui, galera Que doido Tava olhando o outro ali de cima Mas eu sou aquele ali, ó Olha aí, galera Vamos ver o que a gente pode pegar aqui Aumentou o luck ali Pra ver se a gente pega alguma coisa bacana Mas pelo que eu tô vendo Fica aqui embaixo Que da hora, galera Que bacana, mano Que da hora, velho Muito top Já vamos ver aqui, galera Vamos lá Vamos aqui pegando Eu preciso de 25 milhões, né, mano Então eu não vou gastar por inteiro, galera Vou deixar 27 27 e 26 Vamos lá, 26 Ó, peguei um raro 26 Falta só mais um, mano 25 que é o último Vamos lá Foi Foi, galera 25 milhões Agora dá pra fazer mais um rebite, mano Só que aí Vamos aqui evoluir um pet O pet que eu puder evoluir Eu vou evoluir ele, mano Boa Foi Ó, isso aqui dá pra fazer? Não, falta um Antigamente eu podia ir com Robux Agora não pode mais, galera Poxa Antigamente eu podia ir com Robux Boa Boa 60k Fizemos dois de 60k Quero mais um desse aqui, mano Só que falta Mano do céu Tá maluco Vamos lá 63 60 60 59 Agora já tá dando uma aumentada bacana Ó 56 E foi o máximo que a gente pôde fazer aqui Pra dar uma evolução Então já vamos fazer esse rebite Gastar 25 milhões aqui, galera Ó 25 milhões e 400 Vamos lá Nono rebite Vamos nessa Fizemos 9 rebite, galera Olha isso, mano 9 rebite Agora a coisa fica top, mano Agora a coisa fica da hora, galera 9 rebite a gente conseguiu fazer aqui Muito top Evolução incrível Pegamos o lanche ali Agora vou ter que fazer muito mais, mano Vou ter que ficar muito mais forte Pra poder alcançar um nível muito bacana O próximo rebite é quanto? Ele é 50 milhões, mano Nossa 50 milhões de pegando pet A gente fica muito forte, mano Então, galera Eu vou fazer o máximo que puder O máximo é 11 Então só falta 3 aí, tá? Ó, o Google Prez mandou aqui Vamos confirmar aqui Vamos ver Vamos ver aqui, ó 63 aqui, ó Tá maluco Manda aí Põe o petzinho pra mim Aí, pô Na moral Manda o petzinho Dá pra você correr, galera E ainda Farmar um petzinho aqui, ó Nossa, até que buguei Buguei aqui Eu não sei porque eu buguei tanto, mano Mas buguei bonito Tá maluco Vamos ver se alguém tá falando alguma coisa aqui Toda hora eu tô mandando pet pra ele, malandro Você não me manda um, né, safado Manda um pra mim, mano Manda um pra mim aí Tem nada não Vai, vai, vai lá Ó, 4k Ele tá mandando de volta ali, ó Vamos lá Vamos que vamos, galera Que da hora, mano Que atualização bacana A gente fez aí um novo rebite, ó Tá maluco, mano Olha isso, ó Novo rebite Novo rebite Peraí, 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 peraí Ah, não, mano Poxa Era pra eu não ter feito Você não ia entender, mano Eu ia botar uns petzão Um apelão ali Já dava pra fazer Deixa eu fazer aqui com ele Aqui, ó Boa, Google Play Vamos ver se ele vai aceitar Que aí eu vou colocar uns pet Apelão Pra fazer na thumb Olha lá, olha lá, galera Olha lá Fica olhando, ó Ó Pronto, perfeito Perfeito Olha isso Olha esse trade aí, mano Tá maluco Tá maluco Olha esse trade Pô, agora ficou legal, viu, galera Ficou top demais, mano Eu espero que ele tenha coisado lá Porque Agora a thumb A gente já tá feito aqui Da hora Não desequipa os pets Isso é muito bom Porque em alguns jogos A gente quando coloca pra fazer trade O pet desequipa logo de cara, mano Ficou muito bom ali Nosso querido Nosso querido trade Ó 15 minutinhos ali Já vai acabar Infelizmente Não vai dar pra me fazer Eu só gastei os 50 Robux aí Porque Eu precisava pra comprar alguma coisa ali Pelo menos já pra ficar logo de cara Que eu tinha que comprar alguma coisa Pra dar luck Só que agora, galera Eu vou fazer um vídeo depois Só comprando esses boasts Vocês assim, sabe, galera Só aumentando esses boasts De speed, mano Pra ver quanto eu ganho aqui, ó Lucas O Lucas me mandou aqui, ó Esse Lucas Ele tem 3 rebits Tá vendo, galera? 3 rebits Ó, mano Eu tô com 30 Mano, cara Da hora demais Essa evolução Muito top Muito legal, mano No vídeo vai ficar muito bacana Eu fazendo Sabe, eu vou fazer milhões, mano Vou fazer milhões Até amanhã Eu vou fazer milhões De wins aqui pra vocês Eu fiz 34 milhões, mano Tá maluco? Mano, tá maluco? 34 milhões Fiz trade E ainda fiz um rebit, mano Nossa, mano Nossa Fiz um rebit ainda Ainda fiz Mano, na moral Esse trade tá muito da hora Galera, por favor, mano Se inscreve no canal Deixa muito like Ativa o sininho Pra não perder no vídeo postado O seu like O seu sininho ativado É muito importante aqui no canal É o que faz movimentar aqui o canal Tá, galera? Então deixa muito like Ativa o sininho Pra não perder no vídeo postado Que é de muita importância pra gente, mano O seu sininho Mano, sério Todo mundo quando se inscreve aqui Ajuda muito o canal, mano Então, por favor Se inscreve, galera Pra gente trazer mais conteúdos Pra vocês, beleza? Se inscreve Mano, vai ser muito da hora E, mano Tá maluco esse trade aqui Com, mano Eu tô feliz demais Por isso que eu tô repetindo Mas aí, galera Não veio nada no shopping Além do trade Da atualização E, mano Muito da hora Muito legal Muito bacana mesmo Isso me deixou muito feliz, galera Poder fazer um trade agora Com um geral aqui, ó Bacana O cara manda um trade Vamos ver os pets dele, ó O pet mais forte dele Tem 28 mil, galera Tá vendo, ó Tem 28 mil Enquanto o meu pet tem 60k Eu tenho Minha oferta é de 461k Tá vendo, ó 450k Contra pouca dele ali Se, mano Eu não posso mandar o trade ainda Mas, pelo que eu vi, galera Na próxima atualização Vai vir uma nova pista E, mano Vou explicar pra vocês aqui, ó É tanta velocidade Que ele corre, velho Olha isso Tanta velocidade Que ele corre aqui Deixa eu clicar o máximo Que eu puder aqui Vamos lá Vamos que vamos Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Ó o Drummond ali, ó 20 milhões O Drummond tá gastando Os pets ali bacana Vamos, mano O Drummond tá gastando Os pets ali bacana Acho que ele vai fazer Algum rebite ali, ó Que da hora, galera Olha isso Agora sim, mano Peguei logo o que? Primeirão ali, ó Tem primeirão Vamos lá Vamos fazer a honra De chegar em primeiro Em primeiro mesmo Olha isso, galera Que bacana, mano 9 rebites É muita coisa, galera 9 rebites É muita coisa mesmo E no próximo vídeo, mano Eu vou gastar Robux infinito, mano Tá maluco? Vocês vão ver Quanto de Robux que eu vou gastar E vocês não tem nem noção Enquanto a galera Tá esperando lá Eu já tô avançando horrores aqui, ó Olha isso, galera Ó, passei uma Já passei uma na vez Já dei uma volta na galera, ó Já dei uma volta Vamos pra próxima Duas voltas Vamos lá Vamos ver o máximo Até buga, mano Duas voltas aí, galera Ó, duas voltas Acho que é quatro voltas Vai ser aqui, mano Então se não bugar Se não bugar agora Quatro voltas Três voltas Vamos lá Três voltas Acho que vai ser quatro voltas mesmo Em menos de Enquanto eles dão uma volta Eu faço quatro voltas, mano Olha isso Nossa, bugou Ó, enquanto eles dão uma volta Eu faço quatro voltas Olha isso, galera Que doideira Isso é muito bom Quase cinco voltas, mano Vai ter gente que vai tomar mais volta Com certeza Mas enquanto a galera faz uma volta Eu faço quatro voltas Isso é insano demais É o poder da velocidade, né, galera Vamos que vamos Galera, muito obrigado a todo mundo Que tá se inscrevendo Deixando um like E é isso, mano Tá acabando o tempo ali Vamos só esperar acabar o tempo Ó, galera Eu tô com quase agora Farmando 170k de wins Nossa, é muita coisa 170k de wins é muita coisa mesmo, galera Vocês não tem noção Ó, o Google Play Tá gastando os wins dele ali, ó Ó aí, ó O Google Play Tá gastando os wins dele ali Que doideira Mas é isso, galera Muito obrigado Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder o vídeo postado E, mano O cara ser em primeiro É muito da hora É muito top, velho E é isso Valeu, galera Até o próximo vídeo É nóis Valeu Falou E tchau Fui É nóis Valeu, galera Fui Tchau